Na cidade de Serquilho tem um boliche, e aí o povo vai lá pra fazer aqueles strike, quando não derruba tudo tem esper, e quando fica aquele de cantinho assim, aí você mesmo mirando a bola, ela sai na canaleta, é brabo, hein? É um divertimento pra população de Serquilho, mas eis que foi prejudicado pela violência. Vamos saber mais detalhes disso com a Bianca Didoni, ela que tá ao vivo a partir de Sorocaba. Bianca, que seja uma quarta-feira esplêndida pra você. Bem-vinda. Pra nós, Rodrigo, obrigada. Uma ótima tarde pra você, pra todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. É um local de divertimento pra população de Serquilho, né, Rodrigo? E aí um homem entrou lá, invadiu e furtou alguns objetos, viu? E tem imagens de câmeras de monitoramento que flagraram o momento da ação. Mostra aí esse rapaz caminhando, indo direto aí pro estabelecimento, com boletom, capuz, com uma mochila nas costas. Ele usou um pedaço de ferro, estourou o trinco da porta pra entrar no boliche. E aí ele vai até a recepção, pega dois notebooks, dois celulares e 120 reais em dinheiro. Esse caso, claro, foi parar na Polícia Civil, que investigou através, então, de todas essas imagens. Os policiais conseguiram localizá-lo e agora o rapaz segue à disposição da Justiça, Rodrigo.